e Diniz testa Martinelli, diz a Gueiro. Escalação será pela postura tática do colo-colo e é cedo para dizer se virará rotina. Ganso e Cano estão recuperados de lesões e voltarão a ser titulados. O Fluminense realizou nesta segunda-feira, no CT Carlos Catilho, o último treino de preparação para enfrentar o colo-colo pela segunda rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Durante a atividade, o técnico Fernando Diniz fez testes e indicou que pode começar jogando com Martinelli de zagueiro. Paulo Henrique Ganso e Germán Cano retornam de lesão e devem ser titulares. Martinelli começa jogando na zaga. A princípio, será por conta do estilo de jogo do colo-colo, treinando por Jorge Alviron, o mesmo que foi vice-campeão da Libertadores com o Boca Juniors. Caso dê certo, pode ser uma estratégia mantida para os jogos seguintes. Porém, é cedo para afirmar que será uma tendência. Nos testes em que Martinelli atuou como zagueiro, que foi para o banco de reservas, foi Tiago. Felipe Melo foi mantido como titular e Lima entrou na vaga deixada no meio campo. Provável escalação. A boa notícia é o retorno do meia Paulo Henrique Ganso e do atacante Germán Cano, que estão recuperados de lesões e à disposição do técnico Fernando Diniz. Sem Cano, Marquinhos será mantido no ataque. Além de Cano, a lista de desfalques por conta de lesões também tem os zagueiros Marlon e Manuel e o volante Gabriel Pires. O meia Renato Augusto é dúvida. Por suspensão, estão fora o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante John Kennedy. É isso galera, mais notícias. Continua por dentro do nosso canal para ficar ligado nas notícias no mundo dos esportes. E eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!